Tropa tá na pista, os amigos de Manaus, valeu o LG, toda rapaziadinha, nós tava ali de cantinho com o poeta ali, já viu o mano do Ceará também, rapaziadinha pra tá pra tudo quanto é lado. É aquele pique, tá mó paz, Manaus nó dominou a porra toda, eu disse tá mó paz, era uma guerra em cima da outra. Tem gloca da G3zão e AK, palalá, tropa do LG, quando invade, invade pra ficar, tem gloca da G3zão e AK, palalá, e a tropa do mano, quando invade, invade pra ficar, tá mó paz, era uma guerra em cima da outra, eu disse tá mó paz. Manaus nó dominou a porra toda, tem gloca da G3zão e AK, palalá, que a tropa do LG, quando invade, invade pra ficar, tem gloca da G3zão e AK, palalá, que a tropa do LG, quando invade, invade pra ficar. E a equipe pé no chão, só meia doizão, tamo pique ramaz, explodindo qualquer alemão, e o G3zão cantando igual Falcão. Ó, pra quem traiu é bala, sem direito a recuperação, e pros que ficou, o mano abraçou, formando o quadrado estruturado, e os cria se amarrou, daqui nós mantém, só lá tão de cem. Se o papo é guerra, o mano puxa e perde pra ninguém, tá mó paz, era uma guerra em cima da outra, o que? Tá mó paz, Manaus nó dominou a porra toda, tem gloca da G3zão e AK, palalá, que a tropa do LG, quando invade, invade pra ficar, tem gloca da G3zão e AK, palalá, com a tropa do LG, aí gurelão, aproveita que tá filmando, nós tá no quadrado presente, tropa do LG, tropa de Manaus, amigo do Ceará, aí, essa aqui é pra aquelas moleques que se envolver com o traficante, mas tá correndo da fila do 3, então pega a transparência do homem, bololô. Ela ama traficante de essência, Paco Rabanne, ela avança sem postura, já acho deselegante, se joga e para do lado, doida pra fazer status, minha dona de longe, olhando pra piranha, pouco papo, correu de peita, bangu, no baile ela perde o cu, se tenta cavar pra mim, vai ficar brabão pra tu, do maior valor, minha dona, e não troco por nenhuma, quando teu marido vim, é o fim da vagabunda, então pega a tua visão, se põe no teu lugar, porque mulher dos outros, nós nunca vai cobiçar, na risca dos mandamentos, se erra fica fodido, merece 30 na cara, que tu abandonou o bandido, é dor de comando, nem pra esquentar. É isso, é só isso que eu queria, uma, duas de cada um, entendeu? Caramba! LG, daqui a pouco pau quebra, alô garotão, alô jogador, toda rapaz, agora você faz presente, daqui a pouco o show pra começar, tá só no ensaio, tá? Bora!